Boa tarde e noite a todos do Marconosporte. Lembrando que o site e a previsão patrocinados pelo imobiliário Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, inclusive agora no carnaval. Imobiliário Steinhaus Jureré Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos ver como é que está a capital neste momento. Ó, tem nuvens de chuva avançando aqui, ó. Na região lá no continente tem chuva nesse momento por volta das quatro e meia da tarde. E vento fraco. A temperatura na capital chegou a marcar 30, 31 graus. Tivemos 36 aqui em Joinville e na faixa de 12 aqui na serra. No momento nós temos aqui, ó. Aquela nebulosidade que vocês viram é essa aqui, ó. Essa área aqui de chuva em Santo Amaro, a região de Palhoça, por ali, está tendo alguma área de chuva e trovada nesse momento. Ela vai aos pouquinhos de alguma parte, avança nessa direção. Então, toda essa área aqui pode ter chuva, alguma trovada. Agora, no finalzinho da tarde e noite, madrugada, início da madrugada de quinta, depois melhora. Quinta-feira, tempo bom pela manhã, com sol, céu azul e nuvens. Entre 20 e 23 graus de manhã cedo e à tarde, uns 30, 32, 33, pouco mais, pouco menos. Podendo ter alguma trovada entre a tarde e a noite. Na sexta-feira, um pouco mais instável. De manhã, talvez, ainda não tenha chuva. Ou finalzinho da manhã pra frente, faz calor. Depois vem a frente fria, o vento sul. Cai a temperatura, principalmente final do dia e noite. Pode ter alguma chuva mais forte, pontual. Não dá pra descartar. Sábado, tempo bom. Fresquinho de manhã, já em torno aí de 17, 20 graus. À tarde, uns 25, 27. Tempo bom. Domingo, tempo bom. A madrugada de sábado pra domingo, no desfile, vai estar frio. Provavelmente, ali na Nego Querido, vai estar por volta de 16, 18 graus, entre 4 e 6 horas da manhã. Começa agradável e fica mais frio com aquele ventinho sul, deixando uma sensação de frio. E agradável à tarde. Se tiver chuva, à noite. Segunda e terça, não tá livre da chuva. É um carnaval em que o que vai chamar atenção vai ser a temperatura baixa pra época do ano. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, para o Marr. Gol no Esporte.